Olá pessoal, meu nome é Diego Facheco, sou principal software arquiteto na Ilega e hoje queria conversar com vocês um pouquinho sobre Kubernetes. Qual é a importância de Kubernetes nos negócios? Kubernetes ele consegue alavancar a inovação. Como é que isso acontece? Ele acontece isso porque a gente consegue desengargalar o time de operação. Muitas vezes a gente tem 20 pessoas no time de operação para 100 desenvolvedores, 200 desenvolvedores, então acaba sendo um gargalo mesmo utilizando o cloud. Além disso, Kubernetes a gente consegue reduzir custos. O papel de Kubernetes na inovação é que a gente consegue ter uma liberação de software mais rápido, com isso consegue ter uma experimentação em paralelo de diversos times com diversas capabilities e a gente acaba tendo um foco menor em infraestrutura e mais foco em negócio e inovação. E se eu não trabalho com Kubernetes? Bom, a gente pode acabar tendo um lead time muito mais longo porque as empresas vão ter que aprender a trabalhar com cloud e muitas vezes não tem esse skill. Falta o engajamento dos desenvolvedores e muitas vezes acaba não tendo desafios técnicos para o desenvolvedor trabalhar e os concorrentes acabam saindo na frente muitas vezes. Por isso Kubernetes é importante, pessoal. Então é isso, pessoal. O ELEGA está utilizando o coverage de 5 artes clientes em produção há alguns anos. Se vocês precisarem de ajuda, contem com a gente. Obrigado!